Música Oi meus nenens, como é que vocês estão? Gente, point hits no beat! Bye! Música Hoje eu estou aqui pra gravar um vídeo pra vocês, que é esse mesmo, vocês leram aí no título. Eu vou passar sete dias em uma mansão, que era mansão digital, juntamente com a equipe da Multifoco, juntamente com a equipe da Multifoco e vários influenciadores, inclusive a Sarinha também que está gravando, ela é a cameraman desse vídeo. Oi! E aí eu vou gravar pra vocês aqui um tour em primeira mão, primeira mão aqui, né? Porque as pessoas já gravaram tudo no deles, aí falta a minha parte, só que eu vou... Deixa de trazer um vídeo pro YouTube pra vocês completam. Então se você quer acompanhar essa mansão, vem comigo que eu vou mostrar tudo. Então, tá demais, bora! Gente, vamos aqui começar o tour. Aqui é onde fica a garagem, onde ficam os carros. E logo ali, gente, tá sendo construído uma academia. Essa casa da Multifoco, eu vou deixar o Instagram tanto da mansão digital quanto da casa... Ô! É... Tá certo! Ah, é, gente... Pode? Não, eu vou deixar pra vocês aí tanto o Instagram da mansão digital quanto também da Multifoco, que é onde vai acontecer tudo com todos os influenciadores e tudo mais. Vai ter muita gravação de conteúdo, muita live, muita coisa. Aí aqui, gente, ó, estão ali, estão mexendo ali agora. Quando eu vi aqui pela primeira vez, nem tava pintada. Agora já tá pintada aqui, ó. Estão ali mexendo ali na construção, tudo. É um espaço bem grande, bem agradável. Vai dar pra poder fazer muito conteúdo até mesmo aqui na academia. Então, nós vamos deixar nem de treinar. Não vamos? Não vamos. Todos nós vamos. Até a Sarinha vai. Aí aqui tem alguns equipamentos aqui da academia e tal. E eu não sei se... Qual é o nome do equipamento? Esse aqui? Eu nunca fiz esse. É... É comente aqui, tô com certeza. Não sei. Não sei. Só mostra, assim, de relax. Acho mais linda, com certeza, essa área aqui da piscina, cara. Olha só que perfeito. É tudo instagramável, tudo com as redes sociais. Olha só, ali tem uma galera. Gente, tá todo mundo ali. E ó, eu vi um vídeo que isso aqui mexia. Eu mexo, sabe isso aqui? Esse aqui é? Tá bem que isso aqui mexe. Olha, as rodinhas que você vai lá pro meio da piscina. A piscina tá enchendo, eu acho. Acho que ela tá enchendo. Aí, sobe aqui, Sarinha. Vamos mostrar aqui. Aqui, gente, tem até... Qual é o nome disso aqui? Negócio que deita, sabe? É a cadeira? É a cadeira. A gente tá e senta aqui, ó. Aí tira foto. Aí faz vídeo. Faz tudo, entendeu? Faz assim. Gente, olha só. E como eu falei pra vocês, tem que andar. Olha só, a piscina tá quentinha. Ela tá um pouquinho... Gente, vocês não ligam não, tá? Galera. E ali tem uma cascaça, enfim. Quando tiver tudo ligado e bonitinho e tal. Depois eu mostro pra vocês... Depois, quando tiver ligado. Agora eu vou mostrar pra vocês um cantinho que eu achei lindo, cara. É tudo Instagramável. Vem cá. De cima. Tá fugindo das câmeras? Grava a vida agora. Hã? Agora? Ah. Gente, esse aqui é o Leleu. Ó. Não, acho que meu vídeo procurou. Oi, gente. Tudo bem? Olha só. Quando eu vim aqui, não tinha. Você não vai conseguir tirar. Na verdade, entendi, gente. Olha só. Seja bem-vindo, Mansão Digital. Tá tudo bonitinho. Aqui é tudo Instagramável. Escreve aqui, Mansão Digital. Explosão digital. Isso aqui é a noite. Fica a coisa mais linda. A gente já pôde ver como que fica a noite. Tem LED. A iluminação aqui é muito boa. Aí tem as cadeirinhas pra sentar. Bater um papo com os fênis. Colocar tudo aí no papel. Aí tem uns negocinhos aqui. Os pênis, né? Tá bom. Tá bom. E aí, mais cadeira, cadeira e churrasqueira. Vou fazer um churrasco. Cuidado aí. Tem carvão aqui. Será que pode ter um churrasco pra gente? Você trouxe a carne? Podia ser, né, gente? Ela tem até sal grosso. Enfim, a área da churrasqueira, gente. Ela é bem grande, bem bonita e bem bela. Aqui tem mais plantinha aqui do lado. E aí, agora eu vou mostrar pra vocês um pouco lá dentro da casa. Fala de novo essa parte. Fala essa parte de novo e agora... E agora eu vou mostrar pra vocês um pouco lá dentro da casa. Sacada, enfim. Então bora lá, que é a parte bem legal mesmo. Cara, engrava a cara, engrava a cara, engrava a cara. Ah, a mulher fica muito perto assim. Ah, esse lugarzinho aqui, gente, que é tipo assim uma cozinhazinha da churrasqueira, sabe? Aí aqui tem fogão, geladeira, micro-ondas, negócio de lavar a mão. Enfim, agora... Gente, agora eu vou mostrar pra vocês os quartos aqui da casa. Na verdade, eu esqueci de mostrar pra vocês, é que eu tô com vergonha. Eu acho que, né... Aqui tem a casa, né? Que é onde tem a cozinha, tudo. Só que aqui não vai ser bem onde a gente vai ficar. Porque aqui moram pessoas. Aqui não é a gente. Então eu vou mostrar pra vocês agora os quartos, hein? Porque aqui tem esse corredor aqui, bem bonitinho. E aqui já tem essa área aqui, que tem todos os quartos. Todos os quartos são temáticos com uma rede social. Esse aqui é do TikTok, esse aqui é do Spotify. Tem também o Kawai e o Instagram. Todos são no mesmo estilo. Só o que muda mesmo é a rede social. Vou mostrar um que tá aberto pra vocês. Que é o do Instagram, que é onde as meninas estão aqui. Gente, ele é lindo, lindo, lindo mesmo. Aí, gente, aqui tem quadrinho, tem a cama, tem a TV também. Guarda-roupa ali pra colocar as coisinhas. E a parte do banheiro, que, gente, é muito lindo. Deixa eu ligar pra vocês verem. Cadê? Por que o LED não tá funcionando? Funcionou? Aí tem o LED, gente. Olha só que lindo. Perfeito, né? E aí tem o banheiro aqui. Enfim, gente, não tem segredo. Tudo muito lindo. Não tem como vocês verem, porque tá com a toalha. Mas não tem segredo, não. Tem banheiro, deixa eu ver, ó. Que lindo. Até o chão do banheiro. Essa aqui é a privada, tá, gente? Boa, sabe? Então, eu vou ter mais completo. Vamos seguir agora. Agora, a gente vai pro segundo andar da casa, que tem essa escada aqui lindíssima. Então, Sara, cuidado aí. Vou mostrar pra vocês aqui, gente. Essa parte de cima é bem completa, completa mesmo. Tem várias coisas. Como, por exemplo, temos aqui a sala do podcast da Muti. Olha só que tudo. Aqui é onde acontece os podcasts, acontece gravações, enfim. Aí tem aqui os microfones, os fonezinhos, tá vendo? Já teve um podcast aqui hoje, vai ter um também. E aí tem a decoração, enfim. E logo aqui tem um estúdio de foto, gente. Olha só que lindo. Muito lindo. Viram, gente? Aí daqui já tem uma vista maravilhosa. Inclusive, a gente tá bem ali embaixo, ó. Dá pra ver tudo lá de baixo. E aí, agora a gente vem pra cá. Bem aqui. Pera aí, essa parte aqui mostra mais detalhada ali, ó. Que você não mostrou. Aí aqui, gente, tem toda a decoração de super-heróis. Mas, enfim, olha só que lindo. É tudo muito perfeito. Ali é aquela telinha ali, aí fica tipo, multi. Aí se tiver algum patrocinador, tem um patrocinador ali. É bem legal mesmo. Agora eu vou mostrar pra vocês. Tá um pouco bagunçado, mas vocês ignoram. Vocês já são de casa. Aqui tem uma cozinha. Cozinha? Meio cozinha. Tem um filtro, uma pia, onde tem utensílios de cozinha, etc. Aqui tem uma namoradeirazinha, uma banquinha. E aqui tem um escritório. Escritório, onde tudo acontece. Bolar ideias e o chefe passar pra gente. Tudo, tudo, tudo. Aí aqui tem o cantinho das reuniões. Tá uma bagunça com equipamentos, enfim. Mas, tudo perfeito, né? Tá ótimo aí, fala. Que bagunça. Que bagunça o quê, gente? 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 Dá oi pro YouTube, gente. Olá, pessoal. Os inscritos aí da Má, tudo bem? Agora, não sabe pra vocês? Tem o cacho dos banheiros aqui. Ah, mas tanto banheiro. Sim, tanto banheiro. Aí tem aqui dois banheiros. Um masculino e um feminino aqui. Aí aqui eu não sei o que é, não. Pode abrir. Banheirinho, banheirinho, banheirinho. Não vai faltar lugar pra ir no banheiro. Vou abrir. Isso aqui eu não tinha visto, não. O que é isso? É uma sala de massagem. Sala de massagem, cara. Mas tá chique, hein? Sim, ó, o ventiladorzinho. Deita. Achei chique. E agora, por último, gente. Eu sou apaixonada nesse lugar que eu vou mostrar pra vocês agora, que é a área lá de cima. É perfeita. A vista é perfeita. Tudo perfeito pra ter uma área de lazer perfeita. Então, vem cá que eu vou mostrar pra vocês. Vamos subir aqui. Vamos lá. Gente, cara, eu tô aqui na área de cima. O último andar, como chama? É laje? Gente, eu não sei. Uma coisa que fica bem no alto, bem no topo de tudo. Aqui dá pra você ter toda a visão. Tipo assim, visão de tudo. Nossa Brasília linda. Visão da casa. Tem como ver tudo aqui, gente. Tudo mesmo. Tem como ver os vizinhos. Tem como ver tudo. E aqui tem, ó, pra pegar um solzinho, a marquinha, né? Bem ali, bem de boas. E logo aqui vem... Gente, vocês estão entendendo isso aqui, não? Olha que chique isso aqui, gente. Tem hidromassagem. Olha só que delícia. Nossa, cara. Dá pra tirar muita foto, fazer muito vídeo. Muita coisa perfeita aqui. E aqui tem tipo uma cadeirinha. Enfim, gente. Ali tem um quartinho, um cômodo, uma ducha também. E aí, gente, a casa é essa, basicamente. Só o que eu fico devendo mostrar pra vocês foi realmente lá a casa de baixo. Mas é porque tem pessoas que moram lá, enfim. Mas, enfim, é a casa completa da mansão da Múlti. Vocês poderão acompanhar. Espero muito que vocês tenham gostado. Chega que eu sei, viu? Falou muito. Tô ofegante, sério mesmo. Mas, então, gente, me siga aí no meu Instagram. Siga a Sarinha também. Nossa, eu vou mostrar ela, gente. Vou mostrar ela, viu? Olha como é linda, gente. Nossa videomaker. Então, deixa muito like nesse vídeo. Comenta muito o que vocês acharam. E acompanha nas redes sociais tudo. Que essa mansão vai ser incrível. Vai acontecer em julho. Mas, antes de julho, vai ter várias operações que vocês não podem perder. Então, é isso. Beijos da Mazinha. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau.